Música O Fórum de Palmeira dos Índios recebeu nesta semana uma sessão itinerante da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. A cidade foi a penúltima a ser visitada neste ano pelo projeto de interiorização dividido pelos que compõem a Câmara. Levar o Tribunal de Justiça ao interior e aproximá-lo cada vez mais da sociedade. Com este objetivo, a primeira Câmara Civil do TJ realizou a sexta etapa do projeto de interiorização no município de Palmeira dos Índios. Os desembargadores que compõem o órgão participaram de reuniões com autoridades locais e ouviram as principais reivindicações da população. Foi discutido aqui vários pontos, a participação também do comando da polícia, então isso é importante para a cidade, para que juntos essa parceria ela some, diminua a violência e a gente faça com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Diretor do Fórum de Palmeira dos Índios, o juiz Sandro Augusto acredita que a presença do TJ no interior fortalece o objetivo de levar a justiça ao alcance de todos. Essa medida adotada pela primeira Câmara Civil é extremamente salutar pelo fato de poder mostrar como é que funciona um órgão de segundo grau diretamente nas localidades onde justamente tem o julgamento dos recursos, das apelações a graves de instrumentos. A opinião do magistrado é compartilhada pelo desembargador Tutimé Zairan. Isso é muito interessante porque desmistifica um pouquinho aquele há de mistério que nos cerca, né? Em segundo lugar, nós nos aproximamos dos advogados e das partes, e da própria sociedade. A sessão itinerante julgou cerca de 25 processos no Fórum da Cidade. Para o presidente da primeira Câmara Civil, a ação tem alcançado seus objetivos. O resultado na prática é muito positivo, não só porque os programas foram aceitos pela sociedade, pelas comunidades, por onde passamos, como pelos objetivos práticos de produtividade da Câmara Civil.